Hoje seu catombo, a filha é 2, 3, 4, 5 metros de distância de mim, que eu não quero ficar perto dessas catingosas não, viu? E pode chamar logo a primeira. Belinha! Ô Belinha, que negócio é esse dia hoje, Lê, hein? Achando que a gente tá pronto pra ficar mais de 50 metros de distância. Eu escutei também, bem ponta é ela pra dizer que a gente tá pronto também. Belinha! Tá me chamando, vou lá. Vai que embora, mulher. Cadê ela, hein? Que eu? Chega, mulher, deixa eu ver o que tem no teu cadastro. Pega aí, seu catombo, pra ela um capacete. Pra que, dona, eu quero capacete? Aí eu não sei, eu sei que o prefeito mandou ele dar um capacete, está aqui no cadastro. Nem entra na minha cabeçeta, já que eu tenho a cabeçona. Eu não tenho nada a ver. Fala, dona secretinha, Mariel. É, dona secretinha? Oi, seu catombo, chame dona Emanuele que eu não posso gritar muito, não. Quanto mais eu grito, quanto mais o bucho incha, aí o menino vai nascer. Dona Emanuele! Ah, Maria, cadê a identidade, mulher? Não, não. Meu Deus do céu. Pega aí pra ela, seu boba. Uma bolsa. Uma bolsa? Uma bolsa. Ó, aqui, ó. Quando chegar em casa, ó, diga lá a sua mãe que o prefeito mandou dar essa parede roupa pra você. Ainda bem que eu cheguei. E agora é assim? É um metro de distância? É, agora é assim. Vê se não sei porquê. Olha, seu catombo. Chama agora a tia da sacola. Eu não gosto nem dela. Tia da sacola! Ei, Danilo. Eu já tô com ódio da cara de Ângela, viu? Ô, mulher, que demora. Me dê o documento. Eu não sei dar esse com a gente, nós não estamos com Covid, não, viz? Ah, mulher, a norma agora é assim. Toma, pegue aí pra ela uma sacola, que o prefeito botou aqui uma sacola. E esse menino, ele não nasce mais não, é? Deixa ele aqui, ele não quer nascer ainda, não. Já vem ignorando. Olha, seu boba, pra adiantar, chame logo, ó. Seu Tandela e seu Cara Quadrada. Seu Cara Quadrada e seu Tandela. Opa, Danilo. Opa, cadê o documento? Senão não vai receber uns, não. Aqui, ó. E é um postdo, é? É. Claro. Pega aí um trecrado. Pra fazer forró. E uma caixinha, tem aqui. É isso, tá, mas eu não recebi. Bora lá pra casa de Dona Lúcia, pra cá lá, bora? Qualquer coisinha, seu boba, ó. Liga pra polícia, se tiver zoando demais. Tá. Olha, seu Catombo, tem aqui, ó, Eduarda, aqui na lista. Mas depois que aquela mulher se envolveu com o prefeito, a mulher não vem pra fila, a mulher não trabalha, mas ninguém sabe, né? Depois que os fuxicos não ficam lá nos gabinetes. E já tá bom já, vamos embora, chama o seu Lobinha pra fazer a limpeza aí, viu? Seu Lobinha! No, Ancient of Bones aí dentro, viu? E aí E aí E aí E aí